Oh, como foi grande o fervor de todos os religiosos nos primeiros tempos e seus santos instituídos! Que piedade na oração, que zelo na virtude, que vigor na disciplina! Como florescia em todos a submissão e obediência à regra do Santo Fundador, o que deles ainda nos fica, bem a testa que foram, na verdade, santos e perfeitos, aqueles varões que, pelejando com tanta bravura, calcaram aos pés o mundo. Agora já se estima muito o religioso que não transgride a sua regra e suporta com paciência o julgo que tomou para si. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja voltou ao começo, voltou justamente à igreja original. A igreja original era nas casas. A igreja original era de pessoas consagrando, inclusive, a virgindade a Jesus. Sem que para isso tivesse, na época, mosteiros, ordens, congregações, não existia nada disso. Mas a pessoa se sentia chamada a consagrar a vida dela, servir a Jesus mais de perto. Então, conclusão, ela simplesmente consagrava a vida inteira e passava a viver no mundo fazendo caridade, fazendo boas obras, falando de Jesus, aqueles que tinham, inclusive, mais recursos, distribuindo a própria fortuna aos que precisavam, aos pobres. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que bom exemplo para nós dos leigos daquela época, dos religiosos também, daqueles que viviam uma vida verdadeiramente santa, mas também de tantos leigos que estavam no mundo, mas eram de Jesus, pertenciam a Jesus, entregaram sua vida a Jesus, a Nossa Senhora, e justamente por isso serviam ao Senhor com a sua própria vida, estando no mundo, sendo sinal justamente da Santa Igreja, sendo sinal de Jesus no mundo. Esse é o nosso chamado também. Nós precisamos seguir justamente o exemplo da igreja original, da onde nos fala aqui justamente desse começo da igreja, a passagem de hoje aqui da imitação de Cristo, mas também nos fala os atos dos apóstolos. É para lá que nós temos que voltar, onde não tínhamos templos, mas tinham Jesus. Eles não tinham as igrejas suntuosas de hoje, mas tinham Jesus no coração. Tinham a comunhão, muitas vezes a comunhão espiritual, não era nem a sacramental na maior parte das vezes, e, no entanto, estavam felizes servindo ao Senhor, vivendo em pequenas comunidades, vivendo muitas vezes nas suas casas, mas servindo ao próximo. Meu irmão e minha irmã, ainda vai haver um tempo que nós teremos que fazer muito trabalho de caridade nos lugares que nós estamos. Muita gente nessa situação que nós estamos vivendo vai perder o emprego, haverá muita miséria, haverá muita doença, inclusive nós, então, teremos que saber de medicina natural. Infelizmente, o pessoal da nova era se apropriou, né? Ah, agora, essa coisa aí de chás, de plantas, remédios naturais, que antigamente as vovós, bisavós usavam, porque farmácia era uma ou outra que tinha, era difícil o médico, e se usava e se usa tanto por aí ainda, vá pesquisando desde hoje, desde já, depois que nós terminarmos aqui, né? A nossa live de oração, teremos também a adoração. A partir de hoje, passe a ver. Esses remédios que você usa, eles têm um princípio ativo que vem das plantas. Procure ver que tipo de plantas são essas, e você começa a plantar nos seus vazinhos aí. Se tiver um jardim, num canterinho, numa parte lá, começa a fazer a sua farmacinha natural, né? Pra que você então não fique na dependência justamente desses grandes laboratórios da Big Pharma, que você possa então aí conhecer do que você precisa, seus parentes também, seus entes queridos precisam, porque no futuro é a isso que nós vamos ter acesso. Tá bom? Então faça a pesquisa, fica aí a dica. Estamos voltando aos tempos antigos, onde tudo era muito melhor, na verdade. Hoje, com tanta tecnologia, é tão pior, e antigamente era tudo tão melhor, inclusive na vida de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! A CIDADE NO BRASIL Amém.